Ô Pereira, e fala um pouco sobre as atividades que você desempenhou nesse período que você passou no Exército Brasileiro, né? Já quando você chegou, já no seu primeiro ano, você já foi comandar o pelotão de manutenção e transporte ou não? Fala um pouco pra gente aí. Quando eu cheguei, na verdade, desde o meu período de formação, eu sempre tive um objetivo. Eu lembro que o sonho do meu avô era que eu comandasse na garagem do Exército, né? É falecido já, e aí eu lembro que eu ficava focando naquilo, mesmo na infantaria. E aí depois a gente vai estar falando um pouco que, por mais que você tenha uma arma específica, você vai fazer de tudo. Eu lembro que uma vez a gente foi pagar uma missão pra um cabo, né? E aí o cabo era motorista. E aí não era inerente a motorista. Ele falou, não, tenente, é que eu tô sendo pago só pra ser motorista. Eu falei, não, então vamos cancelar o seu contrato hoje. E aí, do nada, parece que eu vi uma luz na mente dele, né? Vem uma luz do céu, falou, opa, falou besteira, né? E aí ele conseguiu entender que militar é pronto pra tudo. E aí eu comecei, eu tive o privilégio de chegar e ter, passar por uma formação de recruta. Ter um pelotão. Foi muito rápido. Foi ali três meses. Eu cheguei na tropa ali em junho, mais ou menos. Fiquei até outubro. Outubro eu ainda tive o privilégio de ir pra um batalhão de engenharia, que não é comum um infante ir pra um batalhão de engenharia. E aí eu, mais um camarada da minha turma, o Silva, a gente foi pra lá. E a gente vivenciou também o espírito do engenheiro militar, né? O espírito da engenharia, focado em obra e tudo mais. Chivuncado. Oh, rapaz, ralado. E até hoje, as pessoas, muitos militares chegam, poxa, fui do seu pelotão lá no bec. E isso é muito gratificante. Então, uma das funções que eu tive o privilégio, eu sou muito alegre por isso, foi de formar, né? Formar recrutas. E aí foi muito rápido. Foi seis meses esse meu período. Quando eu cheguei no batalhão, de volta, eu lembro como hoje. A gente estava há três dias de uma operação. E aí, naquela ocasião, o S4, que nós chamamos de chefe da logística, pra quem não sabe, ele não ia poder estar presente. E, geralmente, um S4, um chefe da logística, é um major, é um coronel, é um capitão. E eu lembro que eu era aspirante ainda. E falaram, ó, o capitão não vai poder, o major não vai poder, e quem vai ser o chefe da logística vai ser você. Essa pica é tua, Aspira. E falaram assim, ó, te vira, vai ter que desenrolar. E eu lembro que ali começou o terror, né? Foi a primeira função que eu peguei. Mas, graças a Deus, no final, tudo deu certo. E aí, quando eu voltei, tinha um camarada chamado Bindar, que também me deu a oportunidade de... Ele já estava há muito tempo na garagem, já tinha uma experiência muito boa, mas ele já estava... Tenente Bindar. Tenente Bindar. Mas já estava saturado, né? Porque são funções que, com o tempo, vai saturando, né? Vai cansando, como qualquer outra função. Se você ficar muito tempo naquilo, certamente aquilo ali vai começar a te consumir. E aí, eu lembro que ele já estava uns três, quatro anos, mais ou menos, à frente. E ele falou, cara, quero passar essa bomba. E eu falei, pô, eu quero receber essa bomba aí. E aí, eu lembro que ele me levou lá, coronel. Mesmo muito moderno, o coronel falou, não, vou lhe dar oportunidade. Eu sou muito grato. Esses dias, eu procurei o coronel Bandeira, dei um abraço nele. Coronel, muito obrigado pela oportunidade que o senhor me deu, porque hoje, tudo que eu estou conquistando, foi porque o senhor me deu uma oportunidade lá atrás. Coronel Bandeira, que hoje é o Shen aqui da Brigada. E hoje é o Shen da Brigada, que está novamente na nossa cidade. O Shen, pessoal, é o chefe do estado maior da Brigada. Então, ele é o 02, né? Supomos que é o 02 aí de todos os quartéis. Então, assim, e aí, eu comecei a comandar a garagem. Só que existia um lema. Para quem é da garagem, existe aquele lema. Ou você dura muito pouco, ou você é mandado embora. Então, eu tinha aquele lema comigo. Eu falei, ou eu vou durar muito pouco aqui, e vão me colocar em uma função, ou eu vou ser mandado embora por não estar conseguindo desenvolver um bom trabalho. E aí, começou. Isso aí é uma guerra que a gente vive todo dia, todo dia, viatura quebrada. Resumindo, eu fiquei mais de cinco anos à frente do pelotão de manutenção e transporte. É lógico que, inerente a isso, você pega diversas outras funções. Você vai pegar a fiscal de contrato, às vezes, você vai pegar a instrução para dar nos campos, que é normal. Você vai para as missões. Se bem que, na minha função, eu ia mais para as missões como motorista. Então, ah, bizurado. Foi a oportunidade que eu tive, né? E aí, depois, quero estar até contando um pouco dessa história, né? Muito rápido, muito sucinto ali. E aí, eu fiquei esse tempo. Por que foi muito importante para mim? Porque eu sabia que a cada dia podia ser meu último dia. Na garagem. Estava na corda bamba ali. Na corda bamba. E todo dia eu já acordava e já era... Mas, assim, com o tempo, a gente vai aprendendo, vai verificando. Você convive com pessoas, você tem uma equipe. Então, assim, quando você tem a equipe com você, meu amigo. Não, e Pereira, a impressão que eu tinha ali no PMT, ali no BIS, né? E eu também tive essa mesma impressão no 50. Então, é que os cabos e soldados e os sargentos do PMT, os caras são muito desenrolados, né? São muito desenrolados. Tudo que eu aprendi, na verdade, foi com o cabo e soldado. Por que que hoje eu encontro na rua com eles, eu encontro na empresa, eles vão, abraçam... Porque eu aprendi com eles. Porque, na verdade, apesar da sua formação, que você vai ter um norte, você vai ter uma direção, mas quando você está em campo, é o cabo e soldado. Sim. Então, se você não tiver humildade, você fica para trás e não dá certo a missão. Porra, quantas vezes eu lá no... Porra, no rio lá, longe pra caralho da civilização, quebrava o motor da voadeira. E aí? Quem que vai resolver? Chama o cabo velho lá. O cabo abriu o motor, meia hora estava funcionando, a gente ia embora. Então, não existe esse apoio de que o oficial, o sargento, o dono da verdade sabe tudo. Porra nenhuma. Não, é isso aí. Você tem que ser humilde. É lógico. Você não precisa ser... Você tem que ser aquele que vai à direção, você vai fiscalizar e você vai fazer acontecer. Exato. E eles vão executar, mas você tem que ser o líder pra executar junto. Porque se eu chego lá e eu mando e eu não executo, não faz sentido. Eu não sou líder, sou chefe. Então, no nosso mundo militar, as coisas se tornam mais simples quando eu tenho uma equipe comigo, quando eles sabem que eles podem contar comigo e eu com eles. E no PMT, eu tive a oportunidade de ter grandes profissionais que hoje estão em todos os lugares do Brasil. Motorista, mecânico, todos os tipos. Então, assim, foi isso que me ajudou. Eu não vou dizer que foi pelo mérito próprio. Não. Isso me ajudou realmente a se manter lá. E aí, Tiago, eu comecei a pegar gosto por aquilo. Mais ainda. E aí, eu comecei a fazer curso atrás de curso. Sem contar que você já era da área, né? Eu já era da área. Já gostava muito. Estava realizando um sonho. Mas eu via que... Eu me perguntava, e se eu sair hoje do Exército, o que vai ser da minha vida? E aí, eu comecei, Tiago. Curso, curso. Aí, me formei em Direito. Aí, me tornei instrutor de Trânsito. Aí, eu fiz mais de 20 cursos na área de Transporte. E aí, eu comecei realmente a dar palestras. Então, assim, foi muita coisa que foi agregando isso a valor. E aí, eu comecei, Tiago, ver as dificuldades que os motoristas passavam. O que eu resolvi fazer? Falei, vou me tornar motorista. E aí, eu lembro que com 19 anos, eu já era... 20 anos, né? Eu já era motorista do ônibus rodoviário, que é aquele ônibus de grande porte do Exército. E vivenciava mesmo. Assim, eu sabia realmente quando era difícil as coisas e quando não era. E com 21 anos, eu me tornei motorista de carreta. Do Exército também. E que me ajudou muito, né? Muito massa, cara. E aí, eu comecei 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 e aí, eu comecei